o amigo eu achei já um lugarzinho que não vai assistir esse jogo aqui tá calma aí meu parceiro eu já botei ali já filho cadê o cadê o som viado e bota um sozinho aí senão vai dar ruim tem um carinha aqui vendo rolado comigo vai entender uma arma aí fodeu o que é isso viado morreu pra caralho o carinha indo por aí viado a todos os teladores não está a teiga é isso cara fica um vosco viado não deita não para que eu vejo no bruzinho não pega bolado vou te pegar bolado não ligo vou deixar no sigilo eu deixo é vim para minha baixa eu quero Arranho minhas costas quando eu passei com a minha tropa Não é por nada não, mano Deu jogar sem capa, viado Já comprei já umas besteiras aqui já Pra não ficar na mão, tá ligado, tropa? Moleque, hoje eu fui pra academia Fiz um peitinho Opa, esse aqui é bom, hein Fiz um peito, hoje na academia Olha o carinha lá na negativa, tropa Será que ele me viu vendo? Ele sabe que eu vou jogar nele, né? Ai, bota a cabecinha pra fora, rapaz Botar a cabecinha pra fora, tu leva, ó Não falando, tropa Porque hoje eu tô achando que eu vou tá com muita mira Aí jogo do Flamengo com o Grêmio O pau tá quebrando, viado Que isso Uma balinha de 12 Tropa bala aí Ai, coletinho 3, nem queria Nem queria um coletinho 3, velho Fiz a boa, o cara tá voando, velho O cara correu de mim, miserável, velho Valeu, rapaziada Um salve pro Fábio Augusto aí, ó Bora Bora bater aquela metinha de like Família de 10, casão Quando eu contar até 3, demorou? 1, 2, 3 Deixa o likezão insano Faz a boa aí, tropa Ô, 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 ô Que que rolou aí? Calma aí, amigão Calma aí, amigão Calma aí, amigão Tá com acertei a loja, viado Caralho, que isso Beleza, tá aqui pra cima Foi filho da Bettina Caralho, minha mãe mudou até de nome agora Filho, Bettina Olha aqui, os nomes antigos É engraçado, né, tropa Eu tenho uma avó chamada Rodenilza O nome do meu avô Falecida era Eu Pidio, se eu não me engano, tropa Eu Pidio, filho Que é o pai do meu pai, tá ligado? Deitou, 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 velho É um carinha aqui em cima, um carinha, né? Aí, ele me viu rapidão, velho Ah, qual foi, velho? Tá tirando em mim, não? Eu pulo botando aí, rapaz Eu não pulo botando não, deu lado Um carinha aqui, ó Ah, eu tenho moeda pra comprar outra caça? Tenho, né? Já tô com sete kills já, viado Só na cara, tá ligado? Ah, que isso? Acabou a caça Acabou a... Porra, rapaz Que porra é essa aí Que vocês tão atacando aí, cara? Não, quem for telador Deita aqui fora, aqui, viado Vamos ver quem é telador mesmo, tá ligado? Tem uns caras aqui que eu não boto Fé que é telador, não Ó Ó Tá vendo? Esses aqui é o telador, tropa Ó Esses aqui não é telador, viado Deitou mais um Ah, não Tudo é ter... Caralho Todo mundo telador, filho Vai quase só o gol do Grêmio, viado Tem um gelinho ali na frente, hein? Esse pau pega um carinho de costa aqui, troca Ó Calma aí, calma aí, amigão Calma aí, né? Vai muita calma nessa hora Também não é fácil matar uma bruseira desse jeito aí Ele tá lá no gelo parado ainda, coitado Caralho O cara deu três frogão lá Dudu, morreu Rápido, tropa Tinha um escar nível três ali, velho Mas não vou comprar, não Não vou pegar, na verdade Comprar é foda Valeu, lapizira Obrigadão pelo carinho É nóis Tamo junto, rapaziada Deixa o likezão aí, ó Só bora, hein? Livezada tá on Chama... Opa E aí, e aí? O cara tava todo torto Tinha nem como atirar nele direito, velho Calma, ó Tá quebrando ali dentro, tá? Hum, tem cara aqui pra esquerda, ó Juninho, deixa eu pegar essa killzinha aqui Ah, olha aí, tava doido pra pegar essa killzinha aqui, parceiro Tava doido pra pegar uma killzinha ali, né, tropa? Na maciota Hum, vocês acham que eu não ia finalizar? Não, é Os caras não podem roubar a minha killzinha, mas a killzinha eu posso, né, tropa? Vantagens, né? Vantagens Valeu, família Deixa o likezão Se inscreve aí Vamos que vamos, hein? Ó, tem um carinha correndo aqui na frente aqui Tem um tirinho nele ali, via Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Mano, tem oito vivos, Viano Eu tenho muito pelador, tá ligado? Eu vou subir pra cá, porque eu imagino, ó Mano, agora eu acho que é só telador, hein, velho Será que não é não? Vamos healar um kitzinho aqui, tropa Ó, aqui já Ah, qual foi, meno? Viado, olha que cara lixo, velho Vai, atira no meu pé, velho Amigo, caralho, filho Vocês é tudo uns pilantra Amigo Os caras esperam só healar um kit pra tentar me matar, né, tropa? Que cara horrível, viado Tá bom, mano Ô, rapaz, calma aí, doidão Calma aí, doidão Calma aí, viado Vamos ver um, hein, tropa Quem confia no boiazão já nessa primeira partida Manda Deixa o likezão aí, tropa Ah, nobro, se eu cozinho Se eu cozinho, todo mundo come Cara, pronto, tropa Tá bom, mano, tá bom, tá bom Deixa o likezão já nessa segunda partida Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom e aí o cara tá vendo que eu tô só brincando com ele tá ruxando igual maluco né tropa quase nem mole aqui ver ai calica fala do mostro por esquece primeira partidinha já botando o pai é que pra cima dos caras. Entendeu, rapaziada? Brigadão aí a presença de todo mundo. É nóis. Mano, a Lilian... Eu acho que a Lilian tá querendo uma amassada, tropa. Tá ligado? Do nada ela me mandou no WhatsApp, tropa. Não mandei nada pra ela. Espero que amasse mesmo. Vou amassar a Lilian, tropa. Deixa ela. Aí. É brincadeira. Valeu, família. Quase 10 casal na live. Tamo junto, tropa. Rapaziada, hoje eu vou divulgar a live só depois do jogo. Tá ligado, mano? Então, depois do jogo, nós posta no Twitter, nós posta lá no Instagram. E me lembra. Me cobra, beleza, tropa? Eu abri mais cedo que a gente precisa fazer umas horinhas, tá ligado? Senão eu só abriria mais tarde também. Mas é isso. Vamos que vamos jogar um solo versus duo agora. E essa partidinha mereceu likezão, hein? Vambora! Eu tô com muita sense hoje, tropa. Não tem jeito. Barulheira da porra, viado. Toma a agunha aqui. Cai em clock, né? É o jeito. Cloquisada. Cloquisada de cria. Aposto em alguém. Mano, apostei no Flamengo e no empate, tropa. Nos dois. Flamengo e empate. Eu não acho que, mano, o Grêmio vai ganhar do Flamengo não, tá ligado? Meu Deus, já. O que é isso, viado? Orra! Gente pra porra, mena. Vem cá, pô. Tô bolado. Tô bolado. E de rapariga. Você quer tacar faca em quem, viado? Tá doidão, hein? Morreu, eu acho. Aqui era só uma facadinha pra eu rodar, né? Tá doidão. Cara, deu uma chapuletada no gol, quase só o gol, hein, tropa? Já tem cara pegando essa caixa aqui, viado? Já, né? Hum, aqui é furada. Vai tacar pra cá, ó. Aqui também tem uma caixinha. Dá pra fazer a boa. O monitor tá sujo, viado. Achei que tinha alguém aqui também. Pô, tem que pegar essa próxima caixa aqui, mano. Deixa eu pegar as moedas aqui. Meu loot vai ficar mal não, tá, tropa? Vocês que tão achando que meu loot vai ficar ruim aí, mano? Eu acho que meu loot vai ficar bonzinho até. Vou jogar na caixa ali. Já não tá ficando mais interessante essa caixa aqui, hein? A caixa velha da porra, viado. Jogou. Tá perdido, meu filho. Esse cara já tava já com a... Com a arma maneira, tá? O cara tava, mano, já de SCAR nível 2 e MP5, viado. Ó, esse cara tava nível 1, né? Que eu fiz ela nível 2 agora. Cadê o drop que caiu por aqui, viado? Esse cara pegou, foi? Tá um drop por aqui, não foi, tropa? Hum, tem carinha aqui ainda, ó. Oxi. Viado, eu não tô de mini uso, viado. Moleque, eu não tava de mini uso em puxar a faca pro cara, tropa. Tá de álcool, viado. Tá de álcool, viado. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Mano, eu tenho 4x, será velho? Eu não, né? Vou comprar 4x aqui, vou comprar um chip e uma caça. 4x, caça, chip e item de capa. Agora eu tô do jeitinho que eu gosto, hein, tropa? Tô bonitinho pra pia, cara. Valeu, família. Deixa o likezão, se inscreve aí, rapaziada. É nóis. Amo vocês, tropa. Tem alguma coisa boa nessa caixa aqui? Tem nada, né? Só besteira. Uma besteirinha. Mano, será que ele tá voando, viado? Se ele estiver voando, vai ser coisa linda aqui. Meu emulador tá bonzão. Se ele estiver voando, então, esquece. Tá voando. Esquece, tropa. Alguém tava me atirando, via a me fuder ali. Alguém tava me atirando, via a me fuder ali. caralho viado a linha de seu do nada e aí a gente escutou a treta falou vou descer quase que eu me foder 10 que o viado 28 viva ainda tem muita gente viva tá ligado pra mim eu tô sem você agora e já faltou sem tá muito colado na tela ou como é que tá me acende que troca Tá boa Mataram minha caça, ó Qual squad hoje, nobras? Mano, hoje vai ser eu, Gorilla, Rush e Serol, tropa Tipo, mano, vocês vão aí ver Só alternando entre o Rush E o Fresco, eu acho, tá ligado? Caralho, viado Tipo, vai ser difícil, mano Sai eu, Serol, Gorilla Que é uma molecada que tá desde sempre, né, mano Os moleques foram que chegaram depois, tá ligado? Então só num dia que a gente estiver off mesmo E a gente acaba chamando os outros moleques pra brincar também Que aí vem o Kaká Vem o Boca, vem a rapaziada toda, tá ligado? O Boca quando quer jogar, o Boca também joga, mano O Boca é nosso filhote Nosso cria também, tá ligado? Nosso filhotinho O Boca é nosso filhotinho Vou mexer disso aqui, mano Mano, tem cara aqui dentro, eu acho, velho Olha o tanto de gelo aqui, tropa Ah, tá na casa central, eu já escutei Ah, tá na casa central, eu já escutei Será que dá pra comprar outra caça, rapaziada? 17 kills, mano. Já dei buia na primeira. Solo vs squad. Não, só ali um. Solo, na verdade, né? Tô me encaminhando muito bem agora pra... Pra dar esse buia também na solo vs duo. E aí a próxima já é solo vs squad. Rapaziada, deixa o likezão, mano. Vamos bater essa meta de 10k aí, hein? Tá demorando essa metinha aí, hein, tropa? Faz a boa, mano. Deixa o like, fortalece o nobro zero apelão aí. Não tem uma chave de barracão, né? Que eu tenho que ter, né? É o mesmo? Tem algum bagulho de voar, mano? Tem um não, né? Gol, 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 mano. Se está tudo fodendo gol, tropa, mano. Eu tô assistindo só o gol ou não, sou miserável. Ou saiu? Vai sair? Será que vai sair? Gol, viado. Saiu o gol, viado. Gol, viado, gol, viado. Deixa o cara uma bala lá em cima, tropa. Bruno Henrique e Gabigol. É, mofi. Eu quase me fodi, velho. Já tá comprando, viado. Viado, alguém vai cair do paraquedas, eu acho. Porra, morri, viado. Volta, 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 volta. Ai, entreguei, viado. Porra, rushei sem vida, tropa. O cara me deu capa, mano. Tá bom, vou deixar o like aqui. O moleque, mano, o moleque fez uma kill, viado. E foi essa aqui em cima de mim, viado. Ah! Tá bom, tá bom, tá bom, rapaziada. 23 kills, amassamos. E aí E aí